A Helme oficializou o Helme C21Y no Brasil. Com o preço gerido de R$ 1.299, o aparelho de entrada chega ao país com tela de 6,5 polegadas, câmera tripla, bateria de 5.000 mAh e processador Unisoc. Outro destaque do modelo é o NFC, pois segundo a empresa, o C21Y estreia como a opção mais barata de smartphone que oferece tecnologia de pagamentos ou aproximação. O novo celular anunciado tem um corpo todo em plástico reflexivo, há um módulo escuro que abriga as câmeras em um alto-falante na traseira. Também na extremidade, a chinesa adicionou um leitor de impressões digitais, disponível em duas cores, azul e preto. A empresa destaca que o modelo tem resistência contra digitais e arranhões. Ele ainda tem uma tela do tipo IPS LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+, e proporção de 20x9. Na parte das câmeras, o smartphone entrega uma lente principal de 13 megapixels com zoom de até 4x, uma lente macro com 2 megapixels e um sensor de profundidade também de 2. Para as selfies, o Realme C21Y ganhou uma câmera de 5 megapixels de resolução. No hardware, o telefone está equipado com o processador T610 da Unisoc. Ele é octa-core rodando até 1,8 GHz e trabalha alinhado com 4 GB de RAM e 256 de espaço interno. Ele também já vem rodando o Android 11 acompanhado da Realme UI. Já na bateria, o aparelho recebe uma célula de 5.000 mAh. Ele desembarca no país com o preço gerido de R$ 1.299. E entre os dias 27 até o dia 1º, ele estará com o preço promocional de R$ 999. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.